Começou hoje a operação Rodovida em todo o país. O lançamento oficial ocorreu em Salvador, na Bahia. A intensificação dos trabalhos de fiscalização nas estradas segue em todo o país até 18 de fevereiro. A campanha não visa apenas reduzir acidentes e garantir a segurança nas estradas durante as festas de fim de ano. É uma campanha nacional que visa promover a conscientização dentro da sociedade na semana de trânsito. Um esforço concentrado da PRF em garantir a segurança nas rodovias federais quando as rodovias recebem um maior fluxo de veículos, que são o período que está associado às férias escolares, festas de fim de ano e carnaval. É para garantir a felicidade das famílias brasileiras, para que elas possam se deslocar da origem ao destino com segurança. A Polícia Rodoviária Federal identifica os locais de maior risco, aqueles que acontecem o maior número de acidentes, e promovem comandos. Comandos sempre relacionados com aquelas infrações que mais provocam acidentes graves e mortes. Então nós teremos comandos de alcoolemia para fiscalizar álcool e direção, comandos de excesso de velocidade, comandos direcionados para os equipamentos de proteção das crianças, aquelas cadeirinhas e os bancos de elevação, comandos para verificar cinto de segurança, ultrapassagem proibidas. A campanha também contará com ações educativas, como distribuição de panfletos informativos e orientações ao motoristas sobre os cuidados necessários para evitar acidentes. A gente tem o nosso cinema rodoviário, onde a gente monta a fiscalização aliada com palestras, com pequenas palestras, onde os usuários, os motoristas, os ônibus, eles são parados, levados até uma tela, onde são projetados filmes curtos, sempre objetivando aí ter um trânsito mais seguro através da educação. A campanha é uma ação integrada entre diversos órgãos de segurança pública. A gente entende que somente esse esforço coletivo, envolvendo todos, tanto com relação às instituições, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas de Trânsito, agentes de trânsito, guardas municipais, além das pessoas, motoristas de ônibus, motoristas de caminhões, motoristas de veículos de passeio, todos, todos precisam contribuir para um trânsito mais seguro, especialmente nesse período de verão. E o encontro contou com a participação de diversas autoridades, Nós queremos replicar em todo o estado, nos diversos municípios, mostrando a importância da educação no trânsito. E a PRF vem aí, juntamente com a municipalidade, articulando essas ações a um grande zelo pela segurança viária do nosso país.